Tudo bem? Gente, voltei aqui com uma dicasinha especial. Esse secador de cabela tá até aberto, já desmontei. E pra falar a verdade, pra desmontar ele é muito fácil. Tirar os dois parafusos que tem aqui. Pra ficar muito mais melhor, você solta essa travinha aqui. Você vem do outro lado, solta a outra travinha também. Mete aqui um objeto fino, achatado, uma chave de fenda fina e destrava ele pra trás, ele sai. Aí você tira a tampa com facilidade. Pra você soltar o motor que ele vem em suporte com um molde de plástico, bem reforçado. Tem um parafuso aqui, tem um parafuso aqui. Você tira, ele solta. O defesa desse secador de cabelo, da marca Maestral Sion, Maestral Sion, não tá rodando direito, tá duro pra rodar. Ele tá lotadíssimo de cabelo aqui dentro, ó. Deu aqueles gritinhos. Então, eu vou desmontar a hélice. Pra se tirar também não é difícil. Às vezes o cliente tá em casa. E aí, à vez, tá até sem dinheiro. E aí a gente passa essas dicas pros caras também de trabalho. Tem que usar aqui de... Usa uma chave grossa. De acesso. Coloca a chave por cima. Da carcaça de alumínio do motor. Pra dar apoio. Escorando lá. Aí ela suspende pra cima. Não, mas ele não é fácil sair também não. Ela é dura, hein. Porque tá arroiada. Não, acaba tira. Forçando pra baixo, com muito jeito. A chave, quanto mais grossa, melhor. Quanto mais grossa, melhor a chave. Não é fácil tirar esse aqui não. Às vezes, desde, é fácil. Esse daqui. Que é a primeira que eu tô tirando. Ela tá vindo pra tirar. Vindo pra tirar demais. Muito duro pra sair. Duríssimo. Duríssimo pra sair. É pra sair. Vou tentar nessa outra parte aqui. Tá saindo. Aí, tirei. Agora, pra vocês terem uma ideia. Gente, ele tem uma bucha também de alumínio. Saiu com bucha e tudo isso aqui. Mas tudo bem. Pra vocês terem uma ideia. Esse aqui quase não saiu, meus amigos. Ó o tubo de cabelo aí, meus amigos. Ó como é que tá de cabelo aí. No pé. Ó. Amarramos. Viu? Meus amigos, chegou gente aqui. Eu vou dar um pausa aqui. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Meus amigos, demorei um pouquinho aqui. Chegou um rapaz aqui. A gente tem que conversar, né? Aqui que eu tô falando, né? Ó como é que tá aqui de cabelo, meus amigos. Olha como é que tá de cabelo. Olha aqui. Certo. Ó aqui como é que tá de cabelo aqui, gente. Olha. Tá amarrado, olha. Aí o aparelho dá defeito aqui. Trabalho afossado. E aqui, vamos tirar, vai dar trabalho. Vamos lá. Novamente. Vamos tentar. Vamos tirar. Não vai ser fácil não, viu? A faca sai. Tá bem enrolado, viu? Mais um pausa aqui, gente. Outra pessoa chegou ali. Vai chegando ali. Beleza, meus amigos? Gente, aqui é o seguinte. Como ele tem muito cabelo dentro. Outra técnica fácil. Muito cabelo saindo por aqui, ó. Se você quiser queimar o cabelo, é só você... Liga ele sem a hélice. E se caso ele tiver com a hélice no lugar e você não quiser desmontar. Só pra queimar o cabelo de dentro da resistência. Fica aqui dentro. Você... É só colocar a mão... O melhor, um pano. Aqui nesse estado de ar. Fecha aqui. Liga ele com calor. Aqui dentro vai ficar da cor de brasa, como já é histórico. Aqui tem resistência de... A resistência de... Corrente elétrica que tá aqui. Vai aclarear e ele vai queimar todo... Todo o seu excesso de cabelo. E depois você vai ligar novamente ele. Ele vai já ligar sem aquecer. E automaticamente ele vai reativar o sensor. O sensor. Que o sensor, quando ele entra em alta temperatura, o sensor bi-automaticamente ele vai se autodesligar. E com a frieza suficiente ele vai auto-seligar pra tornar aquecer a saída de ar com o calor. Tá bom? Então fica a dica. Eu vou ligar ele aqui pra queimar os cabelos. Agora... Ligar aberto mesmo. A gente vai ver aqui... Vou ligar novamente. Eu não vou corrigir aqui um erro. Certo. A tarde de ligar da chave. A chave de calor eu não podia ligar com ele aqui aberto. Que você pode pegar uma descarta. Liguei. Tudo. Agora sim. Ó. Você vê que tá começando a queimar os cabelos. Começou a esquentar. Vou tampar aqui pro ar não entrar a frio. Correto. Vou colocar um pouco de spray. E já vou ligar novamente. Já ligou com mais velocidade. Com mais velocidade. Já ligou com mais... Poder de rotação. Soltando todo o acrópito que tiver. Mais força. Viu? Então meus queridos amigos. É isso aí. Tá certo? É isso aí. Eu vou fechar ele agora. Pois é, meus amigos. O bagaço aqui é grande, viu? Olha. Vamos lá. Vamos fechar esse aparelho. Porque já tá me dando canseira aqui. Tava pra gravar esse vídeo. Porque... Vem contigo com a pessoa. Tem que cortar o vídeo. Tem que dar pausa aí. Pra ficar com o vídeo gravando aqui sozinho. De ficar lá conversando ao cliente. Fica meio esquisito, né? E às vezes o cliente... A gente vai falar. Às vezes o vídeo do cliente tá ouvindo a gente conversar. É assim, meio complicado. Tentar se envolver no... Pronto. Fechei aqui. É só botar aqui... O parafuso que segura o motor. Tem que ir botando aqui logo. Esse aqui, ó. Segura o motor, gente. A base do motor. Meus amigos, eu bati aqui... As orelhas aqui na câmera aqui. Pronto. Aqui você vai botar a chave também de novo. Deixa eu botar aqui. Esse tá bem que eu vou aqui. Certo. Lá vou. agora falta isso aqui do fundo que ele não veio acredita se não trouxe ele não trouxe certeza não trouxe legal tudo bem agora aqui tomada ruim essa tomada preta às vezes tem tomada que não aceita elas beleza viu gente só parafusar os parafusos agora é isso meus amigos fica a dica bom vento e tanto eu opa é isso aí fica a dica tudo tranquilo joia um joia para nós aí meus amigos se inscreva no canal aí peça sininho para você não perder as notificações dos novos vídeos beleza fui